Rocha e Nola Redondez 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 Nadando sem passado nem futuro Havia um persegueiro na ilha Plantado por um vício de odemira Que dizem que o amor se matou novo Aqui, no lugar de Porto Pouco É triste ser-se crescido E não ter mais rédea solta Ir descobrindo o sentido Do mundo à nossa volta E não ter mais rédea solta É triste dizer adeus Aos nossos velhos cantinhos E ouvir a nossa mãe A mandar-nos ir sozinho Triste é trocar os calzões O colarinho apertado Ter cartão de identidade Já com outro bem guiado É triste ser responsável Guardar horas na cabeça Ter tantas obrigações Que fazem andar depressa E não ter mais Ai, como é bom recordar Este tempo de criança Às vezes queria parar Que ser muito também cansar Tchau! 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 Aleio andante que morda no teu livro de aventuras Podes vir chorar no meu peito As mágoas e as desventuras Sempre que o vento te ralhe E a chuva de maio te molhe Sempre que o teu barco encalhe E a vida passa e não te molhe Porque sou o cavaleiro andante Que o teu velho medo inventou Podes vir chorar no meu peito Pois sabes sempre onde estou Sempre que a rádio diga Que a América roubou a lua Ou que um louco te persiga E te chame nomes na rua Porque sou o que chega e conta Mentiras que te fazem feliz E tu vibras com histórias De viagens Que eu nunca fiz Podes vir chorar no meu peito Longe de tudo o que é mau Que eu vou estar sempre ao teu lado No meu cavalo de pau No meu cavalo de pau Andavas tão sossegada Longe dos solos saltos Nessa paz desinfetada Tão sem baixos nem altos E eu cheguei como um bandido Que abafa os seus próprios passos Sem ver o teu olhar ferido Por marcas de outros fracassos Há sinas do teu alarme Trancas-te as tuas janelas Mas eu já tinha feito o tempo E anulava a sentinela Depois quis armar a tenda No fundo do teu jardim Inclamar a tua paz Com o volume de um motivo Mas tu tinhas decidido Que não ias gostar de mim Porque tinhas prometido Não cair noutra assim Treinaste o teu coração Não há ninguém que o aqueça Mal vês perigo de paixão E castilhei tua cabeça E eu já tinha vindo embora Já ia dobrar a esquina Tu vieste chamar-me à porta Numa fúria repentina E pensar no que perdíamos Já nem falo, já nem penso Felizmente que tiveste Uma arraste entre vocês Tchau, 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 tchau Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Já chegou o 10 de junho O dia da minha raça Tocam cornetas na rua Brilham medalhas na praça Rolam já as merendas Na toalha da parada Para depois das comendas E ordens de torre e espada Na tribuna do galarim Entre veludo e setim Toca a banda da marinha E o povo canta a balsinha Encosta o teu peito ao meu Senta comoção e chora Erro o olhar para o céu E a gente não se vai embora Quem és tu de onde vens Conta-nos lá os teus feitos Que eu nunca vi pátria assim Pequena e com tantos peitos Já chegou o 10 de junho Há cerimónia na praça Há colchas nos varandins É a guarda de honra que passa Desvilão entre grinaldas Velhos heróis de alfinete Trazem debaixo das fraldas Mais índias de gabinete Na tribuna do galarim Entre veludo e setim Toca a banda da marinha E o povo canta a balsinha Encosta o teu peito ao meu Senta comoção e chora Erro o olhar para o céu Que a gente não se vai embora Quem és tu de onde vens Conta-nos lá os teus feitos Que eu nunca vi pátria assim Pequena e com tantos peitos Encosta o teu peito ao meu Senta comoção e chora Erro o olhar para o céu E a gente não se vai embora Quem és tu de onde vens Conta-nos lá os teus feitos Que eu nunca vi pátria assim Pequena e com tantos peitos Pequena e com tantos peitos Pequena e com tantos peitos Encontrei Adão e Eva No palácio de cristal Ainda o mundo era puro e sem pecado original Foram ver o Marco Paulo Que já andava a cantar Depois foram de mão dada Mas nada de namorar Eu disse que era a serpente E que trazia a tentação E estendi-lhes friamente Uma talhada de melão E Eva que era uma ingénua Não presentiu a marosca Comeu todo o veneno E o Adão deixou a casca E o veneno era doce Mais doce que chile e mel Mais doce que chile e mel O Adão achou estranho E nunca chegou a saber Porque é que Eva comia e ronronava de prazer E então fez-lhe um sermão E inventou a moral Provou-lhe que no melão Estava a origem do mal E a Eva ficou triste Com a verdade cruel Por não comer do veneno Mais doce que chile e mel Por isso hoje o Adão Só come fruta sagrada E a Eva só ficou Para sempre a mesma O gada E o veneno era doce Mais doce que chile e mel Mais doce que chile e mel Mais doce que chile e mel Eu, 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 eu... Vem descendo a amiga Nego do rádio de filha Todo contente da vida Porque não chove o sol brilha Batilha com vida e carapinha Com um visual garrido Dançando enquanto caminha Rádio com o lado ao ouvido Sei de quem tem high-five E ler, eu sigo férias Mas este negro curto demais Mesmo só com onda média Onda média Onda média Onda média Filho da sabana Primo de um coqueiro Deus deu-lhe a devoção Mas deu-lhe o ritmo primeiro Quando o negro vai ao baile Fica logo o centro Tal como no rádio A música vai lá de dentro No domingo Viu o negro desgustoso Que o Oscar estava fechado E o velho rádio falhoso Sem filhas estava calado E virou a devoção Música 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 Sei de quem tem wi-fi Que lê em sigo péria Fazer-se de negro por demais Mesmo só onda média Música 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 Junto à Serra do Pilar Música Vê um velho casario Música Que se estende até ao mar Música Irigida sobre um monte No meio da nebulina Por ruelas e calçadas Música Da ribeira até à Foz Por pedras sujas e gastas E lampiões tristes e sol Música Num rosto de cantaria Que nos oculta o mistério Dessa luz bela e sombria Música 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 Uma vez, em cada regresso à casa, rever-te nessa altivez de milhafre ferido na asa. . 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 Abandonado Nesse timbre Pardacento Nesse teu Jeito fechado De quem Mói um sentimento E é sempre a primeira Vez Em cada regresso A casa De ver-te Nessa altivez De milha preferida Na asa Quero ir à tua terra Veira Onde correm Fios de água Entre goibos e hortelã Ensina-me a distinguir O melro da cotovia Nunca soube o que é ouvir O galo anunciar o dia Tile a trevo e a safra Tile a trevo e a safra Tirá O jebrava e dormida Tirá 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 Vou pedir para me levares Ao teu mais secreto atalho Pra lá tortas e pomares Entre polen e orvalho Revela-me os teus segredos As geleias e os licores Quero contigo aprender Cheios ervas e flores Tile a trevo e a safrão Erva pura, pimentão Louro, salsa e cidreão Curso, brava e dormidão Curso, brava e dormidão Tile a trevo e a safrão Erva pura, pimentão Louro, salsa e cidreão Curso, brava e dormidão Vai fiando a tua roca De atágios e tecidos Quero ouvir da tua boca Os assombros mais antigos Sou um pobre cidadão Perdi o fio de mim Um bichinho do botão Que nunca vi, que nunca vi Que nunca vi o alecrim Tile a trevo e a safrão Erva pura, pimentão Loura, salsa e cidélia O serrape e dormidão O serrape e dormido O serrape e dormido Traz champanhe para regar Um pouco da nossa vida Traz um vestido comprido Com um decote bem fundo Põe o teu ouro fingido E vamos mostrar ao mundo Que também temos um charme Que nunca sai nos jornais Mas hoje vamos ofuscar Essa linha de cascais Tchim tchim, doce vertigem de champanhe Tchim tchim, doce vertigem de champanhe Vamos os dois conquistar Tchim tchim, doce vertigem de champanhe Tchim tchim, doce vertigem de champanhe Tchim tchim tchim, doce vertigem de champanhe Tchim tchim, doce vertigem de champanhe Tchim tchim, doce vertigem de champanhe Vem daí vamos dançar Vemos de ser os mais Encher esses almanacos De colunas sociais Vem daí que vamos sonhar Vem perder a timidez Amanhã ao acordar Já somos nós outra vez Eu e tu vamos brincar Nem que seja só desta vez Ninguém vai desconfiar Que trocamos os vês pelos vês Tchim, tchim, doce vertigem de champanhe 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 Oh, irmã África Oh, irmã África Oh, irmã África Eu gostava de ir um dia à África Terra de onde veio toda a música Terra onde o sol enxuga o pranto E onde a dor se transforma em canto Oh, irmã África 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 Eu gostava de cantar em África E dizer o que me vem do fundo Tua liberdade vale muito mais Que todos os diamantes do mundo Oh, Irmã África Oh, Irmã África Oh, Irmã África Oh, Irmã África Eu gostava de ir um dia à África Terra de onde veio toda a música Terra onde o sol enxugou o pranto E onde a dor se transforma em canto Oh, Irmã África Oh, Irmã África Oh, Irmã África Oh, Irmã África